Se tivesse uma parte bem inundada também Se tivesse um motivo pra ter um barco Dá quantos? Eu não sei se eu já tô na frente Eu também Antes eu lembrava mais Passando aqui perto A educação parecia pra cá A educação parecia pra cá E ele vai deixar alguma coisa interessante Toma tudo isso daqui Ó, deixei isso daqui pra todo Toma coca Toma coca Toma coca que daí a gente Pensa que ele tinha jogado fora Toma direito Ó, o Lô também foi uma Lunar Apareceu do nada Aqui embaixo, aqui embaixo Já foi Um, dois, três Um, dois, dois, três Deixa isso aqui Não sei por que eu não estou aqui Ok Tem vídeo aqui E ela voando, era por O palo estava aqui O palo estava aqui Agora eu acho que vai aparecer Ah, os botecos apareceram agora Barro aqui na minha frente Eu estou no carro? Uhum Matou um ou não? Aqui, aqui atrás, aqui atrás Estou fugindo Vai de pé Estou por trás da pedra De embora Estou chegando Estou aqui Tem um cara aqui embaixo Perto do carro A gente está mais para frente agora Amém Agora Sabeu Quer que eu carregue essa augás pra tu ou não? Eu tinha visto um voando Ele ficou atrás da pedra quando ele começou a atirar, mas o sol ficou certeiro Vou deixar um pouco de munição Ó, tem carro pra cá Vindo na nossa direção Vamos Aqui em cima pra ter um carro, vamos pegar e vamos embora Opa Caralho Ah, tá andando na casa Tô aqui dentro, tô aqui na minha frente Puta, tu tá embaixo Ufff Ele tem cara a 2 Psss Ficou 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 Dez com a Uba, agora que cê tá Uba Ficou 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 Agora eu quero ver se ele vai vir pegar Não vi ele passando, viu? Melhor você pegar logo, não Melhor você pegar logo com a Uba Se você cair com a Uba não tem dano Ficou só pular com a Uba? Aham Ficou a asa? Ficou a asa Ficou a asa Ficou a asa Ficou a asa vindo aqui, não. eu vou botar, olha. vamos, 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 vamos. vamos, 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 vamos. oit. oit. não tem problema a razão é nossa já tenta pegar teu bagulho e ir embora rápido se não não chegando a medo eu vou ter ele de novo vou ter ele de novo vou ter ele de novo na cara você já perdeu a raiva eu achei que eu vou cair de novo era tipo eu morri não acredito que eu vou cair de novo eu não acredito que eu vou cair de novo não está eu não sei eu não sei se E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pior de tudo é que tu ainda tá no jogo E aí Agora E aí 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 authors Os medalhões ainda são 9, tem mais 8. Estou assistindo. E o nome? Voltou? Nada. Fui desnomeado. Estou abroxado. Mas por que está crashando tanto assim? De 9 para 5. Não sei se é falta de parte térmica. Se é falta de processador melhor. Tem que pegar a Duncan. Tenta sobreviver. Não, você. Fala, eu não preciso. Pegar um carro que pode morrer. A cidade é chute. É verdade. O vidro você tem mais. Pô, garalho. Vixe pelo lado do vão, vai poder se expandir na sexta aí. Onde eles já estão? Não, eu não preciso. Ali eu cumpri. Ah, atrás da pedra aí, ó. Segue a pedra. Não tem uma culpa. Aquele, aquela bolinha de dança aqui seria boa, não tem o que trocar, se tivesse de carro, um cara tá de carro, eu devia fazer o carro antes. Ó o carro. Ah, isso é foda. Ah, isso é foda. Ah, isso é foda. Ah, isso é foda, não tem problema. Ah, se matou um só. Eu só quero estar com você, eu só quero estar com você, eu só quero estar com você.